Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida. Eu sou o Yaukai. O vídeo de hoje vai ser uma ficção em debate da primeira temporada da série do Watchmen, que acabou de terminar. Eu vou debater um viés de análise baseado numa interpretação que eu tive sobre as ações e sobre uma leitura, não uma ação direta, do Dr. Manhattan na série. Eu acho que o som tá misturado com os sons ao redor, né? Além da minha voz, além do som de fundo, deve estar dando pra ver direito, acho que com alguma solidez, o som externo. Mas, com a ciência, a gente não tem um ambiente completamente isolado e não dá pra fazer muito... Enfim, eu quero conversar com vocês mesmo com sons conflitantes. Então, a minha interpretação dessa série, não sei se vai ter spoiler, mas provavelmente tem spoiler, é que a ideia do Dr. Manhattan e a ideia da Watchmen na primeira temporada, ela pode ser interpretada como um deus vivo, um deus em vida. O Dr. Manhattan como um deus em vida só pode ser um deus, de fato, por ele estar vivo. Porque se ele fosse um deus que não estivesse vivo, ele não seria um deus que se transformaria e um deus que morreria. E aí, a pegada é muito interessante. A série inteira, a primeira temporada inteira, não tanto o filme, mas a série mesmo, dignifica o que é ser um deus. E essa é uma teoria muito difícil de fazer. Porque imaginar o que é ser um deus, imaginar o que é ser onisciente, praticamente onisciente, praticamente onipotente, praticamente onipresente, não dá pra ter certeza porquê, enfim. Provavelmente é. É quase... Eu não vou achutar que isso é absoluto, né? Que é uma verdade absoluta, que ele, de fato, é essas três coisas ao mesmo tempo. Mas ele é o mais próximo de uma divindade. Só que ele só consegue se concretizar com uma divindade, e essa é a teoria que eu defendo, exatamente pelo fato de ele ter transformações. Ou seja, ele é uma divindade que não consegue ser inconsciente e ser apegada. Toda divindade que é onipresente, onisciente e onipotente perde a sua identidade. Doutor Manhattan é um deus com personalidade, é um deus com identidade, e é um deus que não perdeu a humanidade, em certo sentido. Embora ele perdeu um pouco o lastro com o biológico, mas ele não perdeu a sua humanidade, sabe? Ele manteve a consciência. E por manter a sua consciência, manter a sua espécie de conhecimento sobre as causas e efeitos, os seus valores, até certo ponto. Embora ele tenha se abstraído de agir, em grande parte, ele não abstraiu completamente. Que ele age, ele volta a se colocar no mundo, né? Só que de um jeito muito particular. Então, ele só se dignifica como um deus por causa que ele sabe que ele morre. E que ele deixa-se morrer, entendeu? Porque ele só sabe que ele só pode ser um deus se ele viver. E se ele existir como humano, ou existir como uma espécie de transitoriedade, como uma espécie de transformação. E a única coisa que dá divindade pra ele, que o torna deus de fato, é a consciência. Um deus inconsciente, que é um deus que não está vivo, um deus que não se transforma, é um deus que não tem a punção divina de fato. Ele se torna equivalente a um não divino. Então, todo deus que atinge um certo limite, pensa num círculo, você atingiu do zero, você volta ao início. Um deus, ele sempre tá no zero, ele sempre é nulo. Pra você ser um deus de verdade, um deus não apenas humano, mas um deus em essência, você não pode estar no equilíbrio. Se você estiver no equilíbrio, se você se anular, você perde a característica de agir no meio, de interagir no meio, e se torna uma potência natural. E um deus não pode, nesse sentido mais pleno mesmo, ser uma potência inconsciente, ser uma expressão, um devaneio, ou uma aleatoriedade no meio. Então, não é pertinente para um deus que ele não tenha uma consciência. Então, um deus, ele necessariamente tem que ter uma espécie de vislumbre da realidade, e interagir na realidade. E a série mostra isso. O Dr. Manhattan, como um exemplo, uma imaginação divina, a série inteira encadeia em uma espécie de enganchos, em roteiros, onde mostra como ele, não manipula a realidade, mas como ele entende completamente a realidade, e como ele interage com a realidade, pra que a realidade se manifeste como realidade, e ele se torna parte do meio, não todo, sabe? Ele não é uma coisa que se torna como a regra, que vai regrar tudo, igual a filha do caso do Osman Dias, né? No finalzinho ali. É, a filha do Adrian Veidt. Ela, naquele sentido, seria um deus mais pleno e mais inconsciente até, porque ela perderia a humanidade e começaria a criar o mundo a partir da sua própria semelhança, no sentido de que ela seria o próprio mundo dela. E ela se dissolveria, ela perderia a sua identidade, e tudo aquilo que ela imaginasse seria criado. Ou seja, ela não interagiria com a diversidade e com a transformação, mas ela seria a própria diversidade e a transformação, e ela seria o todo. Ela transformaria a galáxia, a realidade inteira, segundo a sua imagem, segundo a sua divindade. Mas esse é um deus morto, ele não é um deus vivo. É um deus que não cria vida, é um deus que não cria transformação. É um deus que se anula em si mesmo, porque você ser o dono e o controle do todo, você ter o controle da totalidade, é o mesmo que não ter controle nenhum. Então, pra você ter controle da totalidade de fato, isso é um paradoxo, mas você tem que interagir com as coisas e perder o controle. Para você controlar, você tem que deixar o controle te controlar, ou seja, não ter um controle completo. Então, o Dr. Manhattan entende que ele está dentro de um processo, pelo menos na minha interpretação, e que ele não pode ser o deus, ser o completo, ser a totalidade, e dominar todos os processos, ser toda a expressão do processo. Ou seja, ele não pode ser toda a existência. Entende? Esse princípio divino entraria num processo de não-divindade. Então, ele só se dignifica como um deus, mesmo ele não querendo ser, exatamente pelo fato dele não poder exercer essa divindade por um princípio ético, exercer essa potência completa dos seus poderes. E é exatamente por isso que ele se deixa, aparentemente, ele se deixa ser aniquilado e ele morre. E ele só se torna um deus, de fato, a partir do momento que ele morre. Não que ele não fosse um deus anteriormente, mas ele se dignifica e se engrandece como um deus a partir do momento que ele deixa de existir. Então, toda a divindade dele só faz sentido através do momento, e a partir do momento, onde ela ganha o significado. E ela só ganha o significado se ele não for o todo, e se ele estiver interagindo em transformação, e se ele não for a completude, e se ele não controlar as coisas, mas fazer parte do controle e ser, além de um mecanismo que interfere e causa consequências no meio, um mecanismo que sofre consequências e é afetado pelo meio. E sim, o Dr. Manhattan é afetado pelo meio. E sim, ele exerce consequências no meio. A série mostra isso em todos os elementos que ele encadeia. Ele faz todo o tabuleiro e todos os movimentos das peças, e ele manipula todas as cordas para que ele se humanize. E ele, de fato, age. Ele não age de maneira grandiosa. Ah, vou fazer um sol, agora ele faça a vida e tal. Mas ele age de maneira sutil. E essa é a graça, porque um Deus onipiciente que nem ele, praticamente onipiciente que nem ele, ele pode mexer em qualquer peça do tabuleiro. E se ele mexer em qualquer peça do tabuleiro, ele transforma o todo. Então não precisa de uma grande transformação. Ele só precisa mover uma formiga de lugar, uma pedra de lugar. É delicado, é extremamente delicado. Não tem essa de efeito especial, entendeu? Você só precisa mover uma molécula. Só precisa mover um instante do tempo e do espaço. E você, a partir desse instante do tempo e do espaço, você muda toda a realidade. Você muda todas as consequências. E o Dr. Manhattan faz exatamente isso. Ele é extremamente sutil. Ele não precisa ser um espalhafatoso, sabe? E essa é a minha interpretação dessa primeira temporada. Ele é, de fato, um Deus. E ele só é um Deus porque ele pode morrer. Ele é um Deus porque ele se permite morrer. Se ele não se permitisse morrer, ele não se permitisse ser destruído, ele não teria sabedoria adequada e não seria, de fato, um... Enfim. Ou ele se desumanizaria e se tornaria uma pedra, ou seja, entraria como uma parte inerte dentro do sistema, ou o contrário, que atingiria o outro lado do círculo também, que seria a totalidade e regraria todo o universo, que seria equivalente a uma pedra total. Entendeu? Esses dois opostos, eles são a mesma coisa. Eles são equivalentes. Então, para ele ter uma espécie de pulsão de vida, de existência e, de fato, de possibilidade de exercer o seu princípio de vida e exercer a sua humanidade ao mesmo tempo, ele precisa morrer. Ele precisa se transformar. Ele precisa ser parte e não todo. Isso é muito interessante. E como um personagem, um dos poucos personagens com princípios divinos, né? que temos, assim, mais exemplificados e materializados em séries de ficção, é um puta de um exemplo. E essa série, ela é muito foda. A primeira temporada é muito foda. Ela não é perfeita. Ela é conveniente em grandes momentos. Ela tem uma narrativa muito bem amarrada, é muito bem feita todos os momentos. Todas as coisas se encaixam. Não é uma crítica. Mas ela tem uma conveniência de plot, sim. Tudo bem. Isso não é um problema. Mas o que... Esse é o meu ponto de interpretação. E o que engrandeceu essa primeira temporada. E essa minha leitura foi a estreia, não, né? Todo o destaque que foi dado. Além dos personagens muito bons que tiveram ali, de todos os ganchos e todos os modos que as coisas se conectaram, os eventos se conectaram. E a crítica também sobre a doutora... Aquela doutora chinesa, a Vietnamita, filha do Adrian Veid. Eu esqueço o nome das coisas, desculpa. Mas aquele... Quando o Adrian Chegg fala, eu conheço ela porque ela é igual a mim, e eu sei como ela seria, como um deus, é um exemplo ímpar, assim. Porque ela não conseguiria atingir a dividade. Sério, eu estou teorizando e dando a minha opinião de que ela não conseguiria ser a dividade porque ela sobrepujaria toda a realidade e a realidade dançaria na mão dela. Se a realidade dançaria na mão dela, ela não seria... Ela seria a própria realidade. Entendeu? E ela não poderia ser para além da totalidade da realidade. Como eu estou tentando argumentar aqui, isso não seria um deus. Não poderia ser um deus. Porque ele não teria... Não teria o processo de significado. Ele se esvaziaria no seu próprio ato de divindade. Ele se tornaria insignificante dentro da existência. Entendeu? Isso é uma crítica contra a nossa própria fé. Contra deus oniscientes, onipotentes. Contra deus monoteístas em geral, né? E é uma crítica que eu estou desenvolvendo em paralelo com essa interpretação que eu tenho do Dr. Mahat. Que eu acabei de ter, aliás, porque eu estou fazendo ela agora para debater o que eu entendi, principalmente desse último episódio e da série como um todo nessa temporada. Mas essa foi a minha conclusão. Isso é uma teoria relativamente filosófica sobre o que significa ser um deus. E eu estou defendendo ela aqui. E usando o Dr. Mahat de exemplo. E a série como ponto de inspiração. E esse é o meu ponto de fuga. É o meu ponto de interpretação que essa primeira temporada de Watchmen me deu. Me ofereceu para que eu possa, né? Como ponto de partida para que eu possa pensar o que significa a onisciência, a onipresença, a onipotência exercida ao grau máximo e exercida ao grau não máximo. Isso que é engraçado porque elas não deveriam existir. Esse tipo de três princípios não deveriam existir além do grau máximo, né? Eles sempre são limítrofes. Mas é como falar de meio infinito ou de alguma outra coisa assim que não tem como ser metade, né? Só é a totalidade. Ou meio absoluto. Ou meio infinito. Entre outras palavras. Mas a graça disso e a graça de um meio Deus que não pode existir também é entender que essas coisas só podem se dar essa onipotência, onipresença, onisciência só podem se dar e ter significado caso elas não sejam em última potência. Caso elas sejam em expressão e em transformação e sejam humanas e profundamente e demasiadamente humanas. Assim como o Dr. Manhattan eu acho e eu interpreto que ele é absurdamente e completamente humano. Entendeu? tudo o que ele faz é totalmente humano. Ele chega ao ponto de se materializar novamente como um ser dentro da sociedade nessa temporada. Tirando todos os paradigmas extremamente interessantíssimos que a série desenvolveu moral de preceitos raciais de preceitos de preconceito em geral e entre outras inúmeras críticas e outros inúmeros temas a série é um prato cheio pra debater tema pra caramba. Puta série foda assim tem muita coisa ali pra comentar. Eu só tô pegando um pedacinho assim pescando um pedacinho pra dar a minha visão a minha interpretação dessa temporada porque eu gostei pra caramba foi uma das melhores séries que eu já vi em bons tempos e traz muita coisa pra pensar. Essa é uma das minhas perspectivas uma das N coisas que eu pensei no ver a série entre outras inúmeras coisas. Eu só tô destacando isso porque eu achei mais interessante que eu consegui elaborar melhor e mexe um pouco menos com áreas delicadas embora tô falando de Deus mas enfim é o que eu queria elaborar eu sei que tem muita coisa mais pertinente muito mais presente no sistema moral pra você aplicar leituras sobre a série mas acho que tem pessoas que conseguem fazer isso bem melhor do que eu e provavelmente estão fazendo em outros reviews no YouTube ou outros lugares outras críticas em geral mas essa é a minha contribuição é uma contribuição simples mas é uma contribuição que eu acho que tem algum peso pra se entender o que significa o doutor Manhattan sendo e agindo como um deus ele só podendo agir como um deus a partir da sua própria humanidade e Deus tem que morrer todos os deuses pra ser um deus de fato tem que se transformar então é inviável e na minha interpretação impossível até certo sentido eu acho que eu posso usar essa palavra embora eu não goste dela que exista um deus que não morra porque se ele não morrer ele perde a divindade ele se torna uma coisa e ele torna-se um princípio inerte inconsciente e insensível pior do que inerte inconsciente insensível e não humano no sentido humano mesmo que a gente usa então essa é a minha interpretação e eu fico por aqui obrigado por me ouvirem e até uma próxima leitura de série que eu planejo fazer também que tem outras que eu vi que são muito legais também que eu vou fazer outros revistas mas essa é a minha contribuição dessa primeira temporada do Doutor Manhattan até mais pessoas a missão a missão a missão a missão a missão